Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Nada porque eu sei que coelhinho da Páscoa não existe Nada porque eu sei que coelhinho da Páscoa não existe Se você é criança e acha que o coelhinho da Páscoa existe Saiba que esse tempo todo os seus familiares mentiram pra você Esse tempo todo o seu pai, sua mãe, seus tios e alguns primos seus mentiram pra você Não tem coelho, não tem coelho nenhum, são seus pais que escondem os ovos Coelhinho da Páscoa, mas se você realmente existir Eu vou ficar bem bolado e vou achar que estou em plena viagem de bad trip de ácido Porque não tem lógica nenhuma um coelho aleatoriamente dá presentes pra crianças Então coelhinho da Páscoa, se você existir e estiver me ouvindo agora Saiba que eu vou fazer de tudo para sequestrar sua família de coelhos e vender num leilão de internet Pra ganhar bastante dinheiro, mas também não faria isso caso você me dê um carro Pode ser uma Porsche De olhos vermelhos, nariz com branquinho, de veia saudada Eu já sou hominho, comi uma pessoa sem cap e no pelo tão ruim ela era Fiquei bem doente 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 Fiquei bem doente